Hey 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 pessoal, lançou mais um patch dessa vez, 0.11.306, a gente tem que pegar level 99 com o Paul, vamos lá então né, essa última manhã foi com a Queen Sigma, ah cadê Paul aqui, aqui estás tu, começa com Garlick, ok, vamos embora, vamos fazer um mapa mais de boinha dessa vez, como de sempre, esse aqui, então já era, vamos lá, vamos ver, Garlick, Garlick, Garlick também? Vamos ver se tem mais algum aqui que afeta o Garlick, esse aqui que é o dobro do healing, dobro da cura, deixa para lá, cooldown, reduzido quando está se movimentando, pode ser interessante, acho que eu quero mais, quanto menos a vida mais dano, vamos ver esse aqui, vamos lá, já não começamos muito bem né, não, vamos ver um, Spined, eu não lembro se tem Spined nesse mapa, eu acredito que não, então, pode ser, deixa eu ver, eu não tenho Spined não, é só o Tomo, ué, tem um ponto de interrogação ali para aquele lado, a gente vai lá depois então, as moças não estão morrendo muito fácil não, pelo visto, só aumentar uns níveis aqui, Victorious Sword, não vai querer colocar a gente, isso não é de nada mais, eu ainda não tenho nada mais, vamos lá, 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 vamos lá... Ok, então vou querer tirar Gizu, Ah, já estou matando eles de boa, sim? Então... Fire Wand não, obrigado, acho que de experiência pode ser mais rápido pelo menos para... É, não era isso que tinha no mapa, então beleza. Vamos embora! Duração... Eu não me lembro qual que era do... calma aí... Do Queen Sigma, acho que nem tem evolução para ela... Então o ideal aqui seria os dois Pitch, a outra arma... As duas Pumbas, a outra arma... Tiragizo... Esse aqui também seria... Interação de Pumarola... Deixa eu pegar Pumarola... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... A Cnova... E aí... E aí... Ah... Não, preciso tirar Pumarola... Não sei qual que era o outro, talvez a Thraxorb Ah, definitivamente nenhum daqueles Escolomênia que não me interessa muito É muito pra falar a verdade nesse caso Mas o Peach sim, acho que deveria ter guardado Mas tudo bem Garek Vou pegar já Não, o ideal seria pegar... Ah, Candelabro Candelabro é uma boa Candelabro e Tiroguizo Ok, pode ser Pode ser, pode ser Vamos continuar indo na direção dos nevacinhos ali Aham Primeiro boss Aham Esses daqui já não estão morrendo Só com o contato Talvez se eu fizer assim Ainda não Tá Pode ser um probleminha Ok, primeiro bauzinho Mais dano, maravilha Vamos ver Agora eles já estão morrendo direto Maravilha Maravilha Garek Já nível 8 Pode ser Pelo menos é uma opção a menos aparecendo né Já é uma evolução também pronta para... Para acontecer Ou se eu ainda não posso pegar Hummm Outra opção a menos para aparecer Ajuda Vamo lá Tira Guizu Não 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 Mas XP pode ser Não Não Pode ser Não. Vamos lá, Tiraginzu! Não. Tract Orb seria interessante. Preciso aumentar o nível das pombas também. Preciso pegar outra pomba também, diga-se de passagem. Mas o que realmente ia me ajudar bastante era pegar o Tiroguiz, acho que dois já podiam ir pegando os outros Coaklands, ainda não. Ainda não, mas eu chego lá. Até que enfim... Agora podemos pegar esse. Matar esse boss rapidão, ou pelo menos tentar ir empurrando ele. Vamos lá. Agora eu posso pegar o livrito. E aqui... Ok, pode ser. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Esses daqui também não estão morrendo direto. Bom saber. Lorel mais pra frente. Vamos lá, gente. Não tinha outro livro? Ah, está aqui na frente. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Segura aí, vem! explodir na minha fuça mesmo. Filha da mãe. Agora vamos indo para o outro lado para ver o que é aquele ponto de interrogação também. Diga-se de passagem, né? Vê do que se trata. Oh, beleza, não? Por favor, vem explodir na minha fuça mesmo. Filha da mãe. Ah! Será que? Ahn... Eu aceito um pouquinho de vida nessas circunstâncias. Obrigado, valeu, falou! Uh, boss, ok. Acho que esse aqui é o primeiro que me dá evolução, né? Então vamos pegar logo a evolução do pomarola. Não? Hum... Ok, então, né? Ahn... Então, né, jogo? Hum... Eu acho que não estou aumentando de level muito rápido não. Nesse caso aqui eu quero dar um banish nesses daqui. A situação está ficando complicada. Ahn... Posso pegar esse aqui sem problema. Onde é que estava o ponto de interrogação? Um pouquinho mais pra frente, ok? Onde eu abro. Eu preciso pegar outra arma, preciso começar a evoluir um monte de coisa. Tá complicada a situação, cara. Não sei não. O objetivo é pegar level 99, né? Se a gente conseguir isso já é um... Já é um... Já... O vídeo já é um sucesso. Então... Vamos nessa! Uou! Eu... Simplesmente... Vamos ir andando em direção ao bagulho. Nem parei pra prestar atenção. Tinha um monte de carinha protegendo ele. Ahn... 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 O que aconteceu eu vi? Ahn... Beleza... Já tem as armas... Preciso só começar a evoluir elas. Perfeição sem morrer no meio do caminho. Ahn... Ahn... O que que aconteceu? Não deu para ver o que que aconteceu, mas ok, acho que provavelmente é a evolução, uhum. Ok. Um deles já era, dois deles já eram, vamos ver o que que eles nos reservam, um pouco mais de vida e um retry é isso, um reroll é isso, para rodar as habilidades, provavelmente. Esse aqui é a carta, provavelmente é FBET, se não me engano é 11 minutos, e é o que morre mais rápido então, ah não era não mano. Ok dokey. Então é esse aqui, beleza, vamos ver o que que nós podemos pegar de carta aqui, ah não. 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 Mais revivals, chance to freeze, yes, please. Nice, basicamente ganhei algumas armas de graça aí, né? Isso eu vou ir logo, eu gostaria de ter pego a bíblia também né, mas fazer o que? Agora, deixa eu ver, o mapa não tem mais nada específico, então só prosseguir matando esses carinhas mesmo. Pichone já está nível 8. Ok, aquele baú deixa ali por enquanto, de preferência. Parece que você vai começar a mandar só essas porcaria desses negócios. Ok, o devido já foi, mais um pouco mais de vida, um desse é bom. Ok, deu 6. Hum... Já estou nível 60. Vamos lá, qualquer um deles, de preferência a pomba é mais rápido né, do que o outro. O outro ainda tem que aumentar vários níveis, seria ideal que fosse a pombinha preta, mais um nível dela. Yes... Aí eu posso evoluir já ela de cara aqui. Yes... Daí jogui beira para eu pegar de preferência o L'oreal né, primeiro. E uma opção a menos aparecendo... Muito bom... Muito bom... Até queria pegar aquele L'oreal, mas não, dessa vez não. Eu disse não. Eu disse não. Não... inho... Ups... Tem True Maskey uma opção cinza... Mais um pouco. É só rasa emvision when you are playing igire hard. 10, 24... 29, 45... ... 20, 20... 8... Os pouquitos... Level 69, Laurel e Lancet. Caramba, eu queria os dois, mas primeiro a Laurel. Agora vamos começar a aumentar o nível da arma, para poder evoluir, né, e eu poder pegar o Lancet também. Esse é o cenário ideal. Esse baú vamos guardar para quando eu pegar o... Nível máximo com essa arma, de preferência, se for possível, é um pedaço disso, né. Ok, uma opção a menos aparecendo... Ajuda... Cinco... Seis... 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 A opção a menos aparecendo... Ah, tinha o duplicator também né, que eu acabei não pegando... Hum, decidi ele. Tudo bem. Duplicator com a Queen Sigma, com a arma da Queen Sigma seria interessante. Pentagrama não, obrigado. Hum, ok né, já estou level 85 pelo menos. Acho que não vai ser problema chegando em 99. Infelizmente. Depois eu quero ver o que eu desbloqueei, se é um personagem, o que é. No patch eu não estava falando nada sobre personagens novos né, mas... Vamos ver... Vamos começar a aumentar esse também... Ok... É, mas eu não tenho muito tempo não para ficar brincando com esses negócios aqui. O ideal seria que começasse a aumentar bastante de nível. Mas não sei não, meu dano não dá uma grande coisa, falar bem a verdade. Sem a Bible, não sei inclusive se eu vou conseguir me manter vivo quando vier os monstros mais difíceis, falar bem a real. Mas tentaremos né. Uh, Lancet. É isso que eu queria, vai ajudar bastante. Ahn... L'oreal primeiro, se é possível. Ok... Se eu não me engano vai só até nível 7 né, então... Vamos lá... Nível 92... Esse aqui vai virar a última carta arcana... 21... Mais inimigos... Mais um baú dando bobeira ali... Mais um para a primeira raça... Quer saber... Vai demorar para conseguir pegar os negócios, não é um deles eu vou pegar... Vai. Foi horrível... Horrível, mas... Horrível, isso! Doloroso! Mas, vamos aí... Tem mais uma carta ainda, não sei exatamente qual delas me interessa mais Acho que eu peguei uma cru sem querer e nem vi 5, ok Level 96 e subindo e escalando Eu acho que o lenço está a nível máximo Já é uma evolução Mais um baú de bobeira aí L'oreal... L'oreal... Deixa eu pegar esses negócios que estão me irritando Eu acho que o L'oreal precisava das âncoras, né? Deixa eu confirmar rapidinho É... Dá certo, né? Chamo de âncor, né? É... É... Você é... É... Imaginei que fosse... Vamos ver... Explode no contato... É... 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 Para que os críticos... Quer saber? Eu vou pegar esse aqui Vamos ver... Vamos ver qual é que é... 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 Eu vou começar a acumular os Bangos Ainda falta bastante mas... Vamos aí... Hum, eu vou ter mais um baú ali logo, então vamos pegar esse aqui. Uuuu, que massa, até aqui em fim veio um decente mano. Até aqui em fim, uhuuu. Dá-me tudo, dá-me tudo. Pelo menos já veio os três, poderia ter vindo as cinco âncoras né, mas... Tá tudo bem, tá tudo bem. Ok, como eu falei, dois baús ali me esperando. Eita... Então né, quase morri. Oito... Tô dando umas travadinhas mais ou menos aqui de tanto bicho na tela. Ah, três baús? Um, dois baús. 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 Ok... Acho que é por conta das explosões que está dando esse lag todo, talvez? Mais um, mais um nívelzinho. Nossa senhora, como tá travando... Não pegar mais esses negócios de explosão... Caralho, ok... Beleza, agora os bichos começam a morrer mais rápido... Bom, um deles eu posso pegar né, vamos ser sinceros... Eu preciso de um baú... Eu vou ir o último... Nossa senhora... Que lag... Tá demorando uns 3 segundos pra passar 1 segundo no timer... Nossa, ainda tem nível pra caramba pra conseguir evoluir o último Lancet... Acho que nem começou a vir os monstros difícil mesmo... X vem depois dos 25... Nossa senhora... O cara ferrou... Não dá nem pra mexer direito... Ah, nem vi que tinha uma manticora aqui... Não sei o que que é isso aqui... Um pajézão rapaz... Um pajézão esperando por mim... Mais um nível... Mais um nível... Eu vou ter mais um baú... Quando matar esse cara... Ok... Por que não, não é mesmo? 들go sobre as músicas... 4... 3... Vamosmos... limits... 1 hora vi... Assis... Hahahaha... Não tem duração! Deixa eu só ficar parado... Se pode ver... NOO... Ah! Mais ou menos! Mais ou menos! Ah! Mais um? Ok! Posso pegar um então! Uh! Triplo! Nice! Ele foi para... nem sei que nível ele está agora. Será que ele está 8 ou 9? 6, 7 e 8, né? 9 e agora eu posso pegar esse aqui sem medo de ser feliz. E bum! É esse aqui que reduz a vida dos carinhas, né? Ok. Peguei na hora certinha. Agora eu posso começar a pegar esses daqui. Por favore! E vamos lá! Eeeeh... E aí Se não me engano ela evoluía, se pegasse nível 20 ou algo do tipo, ela ainda tinha uma evolução quando eu estou viajando. Não, acho que eu não estou viajando não. Vamos ver... Nossa senhora, que verdeza do caramba! Eu vou fazer o cannon. Ok, mais uma ali. Mais um boss. Menos um boss. Uh, triplo! Uh, três bandelgris! Considerando que eu tenho quatro desses carinhas orbitando em volta de mim... Tá ótimo! Jesus amado! Ah, ok! G7... Ela ainda está em azulzinho, ela não mudou a cor ainda. Eu acho que vou conseguir chegar no level 20, né? Não está com cara não. A gente vai tomar uns danos aqui... Vamos ver o vermelhinho aqui em cima... Vamos aqui pegar... Jesus amado! Jesus amado! Dois minutinhos para tentar evoluir ela... Vamos ver... Eu não sei também se eu não precisava de um baú para evoluir ela... Não me recordo disso, mas acho que não vai vir mais nenhum baú... Ah, tem mais um... Ok, quem sabe... Vamos ver... Nível 20... Talvez... Nope... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Não, não, não. E aí E aí E aí E aí O que é isso? A mount nesse caso... É porque eu vulguei para o Solution, não era? Talvez seja nível 30 que eu precisava... sei lá... Aquele Mount estava chamativo... Ah, isso aqui é uma run bem meia boca, diga-se de passagem... Mas tudo bem... Está nível 30... Não foi o suficiente para evoluir ela, então... Vamos ver aqui, né? Eita, me mexer para quê, né? Nem precisa... Está suave... Nossa, piora, mano... Dá uma limpada aqui, como dá... Por quê? Caramba, mano... Oop! Oop! Só tem um pouco de inimigos lá na terra, tá suave. Fiquei só no 160, provavelmente. É bem meia boca mesmo. Tudo bem. Nosso objetivo a gente concluiu. Lembro de nunca mais pegar esses negócios de explosão. Por mais que esteja me ajudando, cara. Pelo amor de Deus. Vai ficar uns 15 minutos mais demorado por causa dessa bosta. Sem frame nenhum. Tá aqui, pariu! Quanto bicho! Tá aqui, por favor. Daqui a pouco vai vir a morte, acho que vai dar para aumentar mais um ou dois níveis Nível 40 Morreram todos, lá vem elas Deixa eu pegar esse aqui de preferência, obrigado, valeu, falou Ok, e subindo o nível Deve ter pegado a Mount Ah, dei de novo Ok Vum, vitória Vum, bum, bum Vamo mano, cadê você? Vai logo Você fica parada, ela vem mais rápido Vum, morri Vum Vum Ok, mais um achievement Desbloqueado Blood Astronomy Ok Vamos ver Unlocks 133 e 133 Coleção 125 e 25 17 e 17 Power ups Todos conquistados E o que que a gente desbloqueou no fim das contas? Ah Random A habilidade de pegar random, é isso? Ah Cool Ok Ok Beleza Ok, é isso aí É isso aí Não lembro se a gente já jogou com o trouser Não lembro exatamente qual que é essa arma dele Mas beleza, é isso aí pessoal A gente se vê no próximo patch Ou sei lá, se eu vou fazer com algum personagem que eu ainda não fiz uma run Valeu pessoal, até mais Falou Tchau 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 Tchau